Alô, beijador! Alô, harmonia! Bateria! Explode de alegria! As glórias que receberás Nunca mais esquecerás Verdadeiras obras que caminhou Caminhou a civilização Por vários cenários com X Buscou na comunicação O modo de ser mais feliz Foram fenícios e sumérios soberanos Monética e escrita milenar Foram fenícios e sumérios soberanos Monética e escrita milenar Vem da torre de papel A imploração e o grito E da China o papel Nobre quadril do Egito Nosso ação cria ele é o trovador e a poesia Edicado e coerente é o criador e a sua cria Brim, 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 brim Quem não ouviu das telas deste meu Brasil Até o passado chegaremos aos tempos modernos Anos dourados tudo qualificou E aí, beijão! O que é amado? Nosso ar iluminado Bonifácio adornado O show da vida começou Sua excelência com o povo Bonifívia, beijãozú Esta tela divina As glórias que receberás Nunca mais esquecerás Verdadeiras obras que caminhou 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 Por vários cenários hostis Buscou na comunicação O modo de ser mais feliz São filhos São filhos São filhos Homestinos Escrita Milenar Foram fenícios e somélios Soberanos Monética Escrita Milenar Vem da torre de Babel, a erloração e o grito, e da China o papel, nobre papil do Egito. Nosso aso, quem é ele, é o trovador e a poesia, redicado e coerente, é o criador e a sua guia. Plim, 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 quem não ouviu, das telas de Chime ou Brasil. Papel passado, chegaremos aos tempos modernos, anos dourados, tudo qualificou. O bem amado, nosso astro iluminado, Bonifácio é contágio, o som da vida começou. Sua excelência, por favor, Bonifívia, beijobu, esta férula divina, as glórias que receberás, nunca mais esquecerás. Sua excelência, por favor, Bonifívia, beijobu, esta férula divina, as glórias que receberás. Nunca mais esquecerás, verdadeiras obras-primas. Obrigado comunidade!